Música Música Gorda tá quebrado Música Música Esse final, esse final, esse final, eu vou filmar esse final. Vamos lá. Esse final eu vou filmar. Ui! Olha lá! Isso é muito largo. Bicho, é o quê? Muito largo, muito largo. Quem é mago desse jeito? Sim, tudo bem antes do toque, era ele, pô. Ei, lá. É só uma brincadeira, rapaz. Você, tá aqui só aqueles 20 atravessados assim aí. Você tá lá de campo. Você tá doido, ué.